Obrigado. Escolho-me o que aconteceu, o que é teu e o que é meu, já não temos a certeza. A moldura desses pães foi feito o meu bem, tem os traços de um vapor. A moldura desses pães foi feito o meu bem, tem os traços de um vapor. Há-los em casa, como muitas vezes foi partida, prometido e ver, há-los em cantos de amor. Escolho-me o que diz a verdade, em tarde sonar, a mulher é crescida. Escolho-me o que diz a verdade, em grande saúde a mulher é crescida. Segue o tempo de morrer e a batalha dessas histórias, que a princesa funciona. Segue o tempo de morrer e a batalha dessas histórias, que a princesa funciona. Obrigado.